Em 2020, as festas e grandes eventos foram cancelados, mas por outro lado, muita gente passou a ficar mais tempo em casa. Em um setor que tinha tudo para enfrentar uma recessão, cresceu. O mercado de flores e plantas, afinal, elas deixam a casa mais bonita e aconchegante. As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e quiseram deixar os seus ambientes domésticos, muitas vezes também de trabalho, mais bonitos, mais alegres, mais coloridos. E isso fez com que as flores realmente aumentassem a demanda e o consumo de uma forma geral. Há três anos, Morgana trabalha com esse viveiro. Ela conta que as vendas aumentaram. E se antes os clientes iam até o viveiro, agora a venda é virtual. Tomamos a medida de fazer as entregas por delivery e que dão muito certo e ainda continuamos com essa atividade. Mas ainda assim, tem os clientes que preferem ir até o viveiro para escolher as plantas. Lá na minha chá que eu tenho pé de alcalipto, tenho pé de manga, tenho pé de tamarino. Eu tenho vários pés. Plantei lá agora o buganville. E também agora estou levando o limão para plantar também. De acordo com o Instituto Brasileiro de Floriculturas, Ibraflor, 2020 fechou com um crescimento de 10% no mercado de plantas e flores. Esse crescimento foi provocado pelas vendas de plantas cultivadas em vasos. E este ano tem tudo para que o setor continue em ascensão. A previsão do Ibraflor é que as vendas aumentem em até 9% em 2021. Mesmo que a gente ainda continue com um período de quarentena decretado e algumas restrições na movimentação normal, esses novos hábitos incorporados pelo consumidor no seu dia a dia devem permanecer. E assim as pessoas devem continuar comprando flores e plantas para ter dentro dos seus ambientes domésticos. Um mercado que está em alta também é o paisagismo. O paisagista é o profissional especializado em transformar um pequeno espaço na sua casa, naquele cantinho com muito verde e com muita vida. Você arrumar seu espaço, você deixar o seu espaço mais equilibrado, mais bonito, isso aí é uma qualidade de vida, né? Além das vendas terem disparado, os clientes aproveitam para aprender a cuidar das plantas. E nessa hora, a rede social faz uma diferença enorme. O pessoal, eles dão um feedback muito positivo quando a gente ensina, quando a gente dá bastante informações, porque nem todos sabem cuidar direitinho das plantas.